Música, desfile, roupas, produtos artesanais, o que esta feira tem de diferente das outras? O que tem de diferente é que esta feira é uma feira multicor. Com o objetivo de dar espaço ao empreendedorismo LGBTQIA+, a feira faz parte da programação do Agosto Multicor, um evento cheio de amor, afeto, alegria e muita, muita diversidade. Como era de se esperar, a alegria contagiou o ambiente. Abrir espaços, independente de ser para LGBT, de ser para qualquer nicho social, eu acho que é legal porque dá uma ênfase para quantas pessoas que estão aqui na cidade, que são super, mega talentosas e que às vezes não são vistos, e a gente não sabe até onde isso vai com preconceito. Então isso é uma libertação da gente realmente mostrar o trabalho e mostrar quem é, dar cara a tapa e pronto, é isso aí. Uma das atrações da feira foi o desfile, que teve como tema a representação das pautas sociais através da moda. A questão da aceitação, a questão da representatividade, né? E a moda, ela remete vários segmentos, né? A gente lida com diversas pessoas, diversos públicos, a gente está inserido dentro de todas as causas. A negra, a LGBTQIA+, os plus sizes, né? Que são as pessoas acima do peso, que se sentem diferentes e a gente traz a realidade deles, que eles também podem ser quem eles quiserem ser. Representatividade é a palavra que define a importância do evento. O ator da FUNALFA, Marcos Amaral, fez questão de ressaltar o seu orgulho por fazer parte do espetáculo. É muito importante trazer essa memória do Agosto Multicor, que sempre foi um mês dedicado ao LGBTQIA+, em Juiz de Fora. É muito bom fazer parte dessa história. A iniciativa do Agosto Multicor partiu da Secretaria de Turismo, oferecendo espaço para divulgação e exibição de projetos variados, como forma de sensibilizar a sociedade, promovendo a reflexão e a transformação através da arte, da cultura e da educação. Obviamente que, cumprindo todos os protocolos de segurança, a gente mantém as discussões, que já são características no mês de agosto, em Juiz de Fora. A gente mantém Juiz de Fora como um destino, como uma cidade que respeita e acolhe as minorias. E se a gente trabalhar bem, no ano que vem a gente vai ter essa cidade novamente para os famosos eventos LGBTQIA+, que acontecem anualmente desde os anos 80 e que enchem de orgulho, de alegria, Juiz de Fora, como é a meta do nosso governo. Uma cidade onde tudo é para todos, inclusive o orgulho, a festa, a possibilidade de se encontrar. Uma cidade onde tudo é para todos,